Eu já lamei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Já tá me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Já tá me liga mais tarde, 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 vou dançar Eu já vi o meu caro, o meu som Já tá tudo preparado, o equipe é bom Menina, fica a vontade e me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar com essa Piaça, menina, vai chante galada Quero que você não vá no lugar a dançar Eu lá, até hoje eu raiar Piaça, menina, vai chante galada Quero que você não vá no lugar a dançar Piaça, menina, vai chante galada Gustavo, irmã, vai chante galada Gustavo, irmã, vai chante galada Gustavo, irmã, vai chante galada E você, eu já, não quero te pegar E você, eu já, não quero te pegar E você, eu já, não quero te pegar Eu já, não quero te pegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau